E cá estou, sem nunca esquecer a identidade Vira, virou, revivendo a minha mocidade O samba me liga ao passado Legado de força imortal Voltei, botando banca na avenida Matando a saudade Jamais pensei que essa utopia poderia ser realidade De terno no jogo da sorte Dos trilhos da história A voz sem pudor Um homem pra sempre lembrado Você bem feitou Na escola da vida, no exemplo Lutei pro nosso bairro prosperar E conquistar o que merece Nesse sonho apostei Na minha gente eu acredito Fui aclamado rei Comigo vale o que está escrito Oh, oh, a bola e moça bonita é show A galera se agita, é gol É gol de placa Sou banco esse pra sempre Um caso de amor Mas sorte no peito Vencedor Oh, oh, a bola e moça bonita é show A galera se agita, é gol É gol de placa Sou banco esse pra sempre Um caso de amor Mas sorte no peito Vencedor No velho palco da ilusão Fui mais um súdito na corte da folia Descei meus passos nesse chão Fiz brilhar mais forte a estrela guia E cá estou Sem nunca esquecer a intensidade Vira virou Reviveu da minha mocidade O samba me liga ao passado Legado de força imortal Voltei Eterizado no altar do carnaval Com as bênçãos do papai do céu Respeite meu nome A Luzão no Oeste Minha palavra é minha Muita assistência Vai dar bambu na cabeça O meu palpite é forte O mundo já sabe Respeite meu nome Gastor de Andrade Minha palavra é lei Nunca se esqueça Vai dar bambu na cabeça Eu voltei Voltei Botando banca na avenida Matando a saudade Jamais pensei Que essa utopia poderia ser realidade De terno nos jogos da sorte Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Um homem da sempre Eretado O seu enfeito Voltou Voltou Nas comas da vida Lureza e clara No momento da minha comunidade Faz a gente esperar E conquistar o que merece Esse som Eu apostei Na minha gente Não acredito Vamos cantar Fui aclamar do rei Comigo Vale o que está escrito Oh, oh A bola e moça bonita É show A galera se agita É gol É gol de placa Subando esse Pra sempre Um caso de amor A força é senhor Venceu Oh, oh A bola e moça bonita É show A galera se agita É gol É gol É gol É gol É gol Subando esse Pra sempre Um caso de amor Venceu No meu velho falco No meu velho falco Da ilusão Fui mais um súdito Na ponte da furia Deixei Deixei meus passos Nesse chão Que swing Minha bateria Desbrilhar mais forte A estrela guia E cá estou Identidade Revivendo a minha mocidade O samba O samba Me liga ao passado Legado de força imortal O meu palpite é forte O mundo já sabe Respeite meu nome Castor de Andrade Minha palavra é lei Nunca se esqueça Vai da bambu na cabeça O meu palpite é forte O mundo já sabe Respeite meu nome Castor de Andrade Minha palavra é lei Minha palavra é lei Nunca se esqueça Vai da bambu na cabeça Ha 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 A CIDADE NO BRASIL